A CIDADE NO BRASIL Aqui está a minha fé da querida de Deus com a visão a fé da espera de Deus com a visão e está confiado em Deus para executar a visão aqui Alright, está chegando a hora para me apresentar a vocês o projeto novo aqui o projeto que se chama Tortuga Loco Bota lá para se juntar e vamos comigo para dentro Para dentro Eu posso fazer o processo de desenho para dentro A CIDADE NO BRASIL Bota aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma